...dirigir o país, um país, uma crise terrível, a maior crise que já enfrentou até hoje, o resultado, quem quer que seja o presidente, vai ser catastrófico. A palavra é união. Óbvio que, por diferença de ideologia, em alguns locais vai ser mais difícil, mas ainda assim tem que ser tentado. Nessa direção da... Eu acredito que todos os governadores de todos os partidos, inclusive do...